Fala galera do backstage, fala galera do backstage, como é que vocês estão, tudo em ordem? Seguinte galera, estou aqui na fila pra vacinar no covid, vim de S3 e aí nós vamos vacinar Aí ó, a fila tá grande até, nossa tem gente me ligando agora gente, quem que tá me ligando? Ah, não vou atender ninguém agora não Então nós estamos aqui na fila, vamos ver o que vai virar, lembrando que eu tenho medo de agulha, confesso Mas vamos ver, tem que vacinar né galera, vamos lá, chegou a minha hora de vacinar, então bora vacinar Aí eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui em campo Cara, mas tá andando rápido a fila aqui, a fila ela é grande, mas ela tá andando rápido mesmo Eu tô gostando de ver isso aí E aí depois que eu vacinar, aí eu vou fazer as coisas que eu tenho pra fazer aqui em campo grande Visitar os projetos, ver as coisas, tem bastante coisa pra gente fazer aqui Ó, já tô até meio gripado já, será que ele é coronga, meu Deus do céu? Espero que não Olha lá, andou bem agora hein, agora andou bem a fila hein Agora andou bem Cara, tá andando forte a fila, sério mesmo Diz que o Mato Grosso do Sul já tem quase 80% vacinado já, diz que tá enorme a taxa de vacinação aqui Mas também aqui é a taxa com mais caso também, então não sei se adianta muita coisa Mas é isso aí, vamos lá Galera, eu mal desliguei a câmera, já andou um monte também ó Não, tá super rápido Basta vocês verem a hora, aqui acho que nesses cruzamentos não é bom trancar não ó Aqui eu acho que eu prefiro passar, parar aqui ó Igual por exemplo, esse cara quer fazer o retorno ó, 14, 0 Só que se entrar na minha frente aqui vai ter Já tô avisando Se entrar na minha frente aqui vai ter Aí eles tão fazendo a vacinação galera, num lugar chamado Albano Franco É tipo um, ah, é um pavilhão de exposição Tipo, só que miniatura né galera, aqui é cidade pequena É como se fosse o Anhembi de São Paulo Só que lá é um trem gigantesco quando você vai no salão do automóvel Aqui é um trem minúsculo, olha lá, já andou de novo já Eu teria desligado a câmera Mas não, tô aqui falando groselha pra vocês na câmera Já andou um monte de novo ó Vamos fazer a vacinação de S3 Azul Sepang Sepang Blue A minha mãe veio de X3 vacinar E quando ela chegou lá pra vacinar a mulher Nossa, que lindo seu carro Ela, não, é do meu filho Eu podia até falar do cara dela né, tô nem aí Ó, ainda bem que tem o auto-hold O auto-hold, olha que legal O carro tá no D Você só clica o auto-hold Você não precisa ficar com o pé no freio O carro só anda O carro realmente só anda Quando você clicar no acelerador Por exemplo, ó Vou dar um exemplo pra vocês, ó Andou Freiei, parou Ó, o S3 acendeu o óleo de injeção aqui Viu galera, gasolina ruim na estrada Vai ter que passar o aparelho aí Eu sabia cara Só que o carro não falhou Não deu nada Só acendeu o óleo de injeção Certamente é o combustível ruim Eu já pus pódio em cima Acabei de pôr pódio nesse carro Eu acho que ela vai apagar sozinha Mas eu vou passar o aparelho pra ver o que que é Certamente é gasolina ruim galera Na estrada não tem gasolina boa Acaba acendendo essas luzes Mas o carro não falhou Não deu EPC Quando o mapa é ruim Naturalmente dá EPC Quando é só luz de injeção Pode saber que é Que é combustível ruim Porque o carro até não falhou Não aconteceu nada, né Agora a gente chegou na hora H Que o guarda pediu pra gente parar Aí a gente vai andando Tem a fila Ai, caí num buraco com o S3 Que ele já pediu pra mim aguardar Ah, que é o povo que já vacinou O povo que já vacinou E eles saem daqui, ó O povo daqui já sai vacinado já Olha que legal Aí na hora que parar de passar gente ali Aí a gente pode seguir em frente Pra fila Aí aqui que é o Albano Franco Com a vacina Tá pra cá Aí você vai reto na fila aqui, ó Bem organizado aqui em Campo Grande, né galera Depois vocês me contam Como é que é na cidade de vocês Aí, ó Centro de Exposições Albano Franco A gente já tá pra entrar no negócio Aí você entra Toma a vacina E pronto Fechou Inclusive, ó Na frente Ai, toda hora Meu alguém me ligando Inclusive, ó Na frente da Descaltol Vocês sabem Eu já vim aqui na Descaltol Um monte de vez Filma carro Ó, tem até um trovão azul ali Agora, olha só, galera Eles tem um trovão azul de Amarok Bem ali, ó Tão vendo? Olha, ó Bem na frente da Descaltol Ó uma T-Cross de Calota ali Andando Saindo daqui Eu já vou lá no Medina Pra ele passar o aparelho Pra gente ver essa luz Da injeção Que coisa que é, será? De novo, gente Pelo amor de Deus Eu não tenho sossego na minha vida Nem sei quem é que tá me ligando De novo De novo me ligando Coloquei nos Bang & Oluf Fizendo o barulho do ET Coloquei bem alto no Bang & Oluf Fizendo o barulho do ET Ai, meu Deus do céu Nossa, chegou a hora de Entrar aqui no negócio Vamos ver como é que é Ai, meu Deus Será que é agora, gente? Ai, meu Jesus Opa, bom dia Primeira dose, campeão Primeira dose Só ir reto? Pode ir Valeu Primeira dose Só ir reto Você curte o que nós colocamos Na estrada Nossa, minha mãe pisou na terra Com a X3 Então, por isso que ela chegou suja Nossa, que interessante Eu acho que eu nunca tinha Entrado aqui nesse lugar Vamos ver agora Agora o povo tá andando Em comboio Puta, vai me dar vontade de peidar Já tô vendo Que alívio Pelo amor de Deus, gente Abre as quatro janelas Não esqueça que meu peido é podre Vamos ver até onde que vai Isso aqui Bom Bom, galera É isso aí, ó Eu vim, dei a volta ali Desci tudo Dei uma volta por ali E agora a gente entra Aqui dentro do pavilhão Ó, um por vez aí Conforme vocês estão vendo, ó Vou pôr a câmera aqui No para-brisa do S3 E aí vocês vão ver, ó Olha lá O guarda vai Ah, tem um monte de box Para vacinar Olha que legal Ai, meu Deus Qual que eu vou, será? Ele pediu para me esperar Vamos ver, vamos ver Vamos ver Atrás de quem Que nós vamos aqui Tem uma música Só para atrapalhar Os direitos ao trato Eu vou em qual? Atrás da Cherokee ali? Boa tarde Primeira dose, senhor Hã? Primeira dose Primeira dose Documento, por favor Sim Eu não quero nem ver, moço Tenho pavor Tenho pavor Tenho pavor Já estou passando mal agora já Pode abrir a porta, por favor? Peraí, peraí Só vou filmar Mas eu não quero nem ver, moço Eu não quero nem ver Ai, meu Deus Rapidinho, rapidinho Você só vai olhar uma vez Só para você conferir sua dose Tá bom? Ó Só confere Meio e meio Nossa, tem que ver Essa agulha inteira vai entrar em mim? Não, não É, agulha aqui Tá bom? Quer ver a agulha? Quero Ela é pequena, ó Ó Você vai enfiar inteira em mim? A maior parte, sim Ai, meu Deus Faz assim, ó Eu vou fazer de tudo Para não machucar você Só que você tem que me ajudar também Tá Vamos fazer assim, ó Quanto mais calmo você ficar Melhor Para não... Ah, eu já estou passando mal já Ó Tira o seu cinto Vem um pouquinho para cá Para onde? Para cá Do meu lado A parte do tronco Do tronco Isso Perfeito O nome do senhor mesmo? Eduardo Eduardo, ó Eu vou fazer de tudo Para não machucar você E você mantém esse braço relaxado Tá bom? Confia em mim Ó, esse braço aqui solta Por favor Pera aí Esse aqui Calma Eu estou aqui contigo Solta Isso Certinho Tá bom? Fica bem tranquilo Eu vou fazer de tudo Para não machucar você Relaxa o músculo Relaxa o músculo Tá relaxado ou não? Eu estou Bem tranquilo Agora você Quer ficar tranquilo Ai Filha da puta Buceta Ai Caralho Oi Calma Só fica imóvel Que eu vou retirar Eu vou colocar o curativo em você agora Arrancou a agulha? Sim Já fiz isso Ai Graças a Deus Meu Deus do céu Fiz o máximo possível Eu não machucar você Nossa Muito obrigado Ó Tá bom Beleza? Só confere sua dose Tá? Tá Foi tomada Tá bom? Tá bom Tranquilo Nossa Muito obrigado Sim Eu vou descartar E já trago seus documentos Tá bom Obrigado Tomei a vacina Graças a Deus É isso aí Vamos vazar agora É isso aí galera Falou pra vocês Tomei a vacina 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 Tomei a vacina